E aí, gurizada, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo de espanhol e hoje estou aqui para dar algumas dicas rápidas para vocês, que na minha opinião são cinco dicas, tá? Na minha opinião são dicas de quando as pessoas fazem coisas erradas, tipo o que elas fazem que está errado no aprender espanhol, certo? Mania, as coisas de brasileiro, sabem como é que é, né? Vamos para a primeira. Praticar com qualquer pessoa. Sim, se deve praticar o idioma para aprender mais, para ficar mais fluente e para não esquecer o que se está aprendendo. Porém, essa história de ficar combinando com as pessoas, com qualquer pessoa, de, ah, vamos marcar no Skype de conversar, vamos não sei o quê. Isso, por um lado, é bom, mas ao mesmo tempo, se tu ficar conversando só com pessoas que estão ainda aprendendo, que às vezes não sabem merda nenhuma, pode só atrapalhar no teu aprendizado. Por exemplo, eu já trabalhei em navio e uma coisa que muitas pessoas dizem sobre o navio, claro, é um pouco de exagero porque não é generalizado. Mas tem muita gente que diz, ah, tu vai no navio para desaprender o teu inglês, o teu espanhol, porque só tem pessoas, filipinos e indianos que falam errado o inglês, com o sotaque também errado, que não sei o quê. Então, é mais ou menos isso. Se vocês ficarem falando só com pessoas que não sabem o idioma, que não sabem merda nenhuma, que não vão saber corrigir vocês se vocês estiverem errados e provavelmente vão falar coisas erradas e vocês vão achar que talvez esteja certo e repetir depois isso errado, não sei se é uma boa. Eu acho que é melhor, sei lá, guardar dinheiro, fazer um intercâmbio, pagar para ter um professor para praticar com alguém que saiba de verdade, ou ir atrás de alguém que saiba de verdade. Enfim, não precisa ser um professor, mas alguém que pelo menos seja ou nativo ou que fale fluentemente, que com certeza não vai estar falando só errado, né? Próxima dica, dica 2, ter medo ou vergonha de falar. Então, assim, não se pode ter medo ou vergonha, as pessoas têm muito daquilo. Ai, eu falo, por exemplo, retrasado, eu falo assim em português, retrasado, vou falar em espanhol também, vou falar a palavra deles, mas vou falar no sotaque em português. Não pode, tem que tentar falar do jeito que eles falam. Se eles falam o r forte, r, retra, e o s forte, sado, é assim que você tem que falar, retraçado. Não se preocupem em falar errado e coisa, porque não existe isso. Por exemplo, tá? Outro exemplo. Meu namorado, meu irmão e tal, eles são pessoas que jogaram a vida inteira jogos na internet. E pegavam aquela mania de, por exemplo, o botão delete, sei lá, né? Eles viam lá que aparecia e era delete, falava abrasileirado, né? Portuguesado. E pegou esse vício por anos com os amigos deles. Depois, agora, eles não conseguem mais perder esse vício. Eles falam, eles sabem muito, porque com jogos você aprende muito vocabulário, muita coisa que, às vezes, nem eu sei, estudei muito tempo. Mas eles não têm influência, não falam corretamente. Por quê? Porque desde o começo se acostumaram a falar errado. Vocês não podem ter medo, vocês têm que tentar, tá? Foda-se se as pessoas vão estar dizendo que vocês estão falando errado, rindo da cara de vocês. Quem vai se dar bem no futuro, talvez com o emprego, sabendo outras línguas fluentes, vão ser vocês. Então, pensem nisso. Próxima dica. Não dar importância para a gramática. Isso é muito errado. Eu estou dizendo aqui coisas que vocês estão fazendo errado, tá? Tem uns tipos aí que dizem que a gramática não é importante. Deixa eu falar um negócio. A gramática é importante sim. Aliás, sem gramática, não existe porra nenhuma, entendeu? Os seres brasileiros que não sabem porra nenhuma de gramática são o quê? Analfabetos. Ou falam tudo errado. Tudo é exagero, mas vocês entenderam, né? Cara, não tem como não estudar gramática. É muito importante. Vocês não precisam estar fixados na gramática. É só saber a gramática. Nem se preocupar com o Fletch. Só em falar corretamente. Não. Mas a gramática é muito importante, cara. No inglês também. Me dizem, não, gramática não é importante. Desculpa. Sabe? Aquelas pessoas que vêm me pedir aula. Não, eu gostaria de fazer aula só para trabalhar a conversação. Oi? Tu sabe alguma coisa para trabalhar a conversação? Não. Tu vai trabalhar a conversação como se tu não sabe falar nem oi como é que vai. Nem formular uma frase. Isso tudo é gramática, gente. Vocês têm que saber. Gramática. Nem vou entrar mais em detalhes porque não tenho que discutir sobre isso. A pessoa que fala que gramática não é importante, provavelmente ela é analfabeta. Ou fala tudo errado. Ou eu sei lá. Desculpem, não fiquem irritados comigo que eu estou irritada. Mas é que, cara, quem fala o idioma sabe o quanto gramática é importante. Não tem como discutir isso. Ponto. Quarta dica. Aprender só com curso e não praticar. Então, agora eu vou mudar o esquema. Eu falei que não é legal, talvez, praticar com qualquer pessoa. Mas é muito importante praticar. Se tu fizer só um curso, que muitas pessoas fazem, elas chegam para ti e dizem assim, Ah, será que só com o teu canal eu vou aprender espanhol? Será que só fazendo curso da Wizard? Ou sei lá que curso, que física ou o que for, eu vou estar bombando no idioma? Não. Isso é certo. Não. Tu precisa praticar fora da linha. Tu precisa ir atrás de outras palavras. Precisa ir atrás de livro, de filme, de música, de seriado. De praticar com pessoas de preferência que saibam. E, principalmente, se tu tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, que seja de um mês, já vai te ajudar. Tá? Então, é muito importante praticar. Não adianta só estudar. Conheço pessoas que nunca viajaram para o exterior e falam idiomas fluentemente. Sim, não é impossível. Mas, elas praticaram de alguma forma. Porque sem praticar não tem como, cara. De verdade. E vamos para a última dica. Querer se apegar a um sotaque apenas. Certo. Eu escuto muito aqui no meu canal. Ah, eu odeio tal sotaque. Realmente, eu não vou julgar essas pessoas, porque eu também tenho muito isso do inglês e do espanhol. No espanhol, eu não sou muito fã do sotaque espanhol. Da Espanha, no caso. O castelhano, ou o que for. Sim. Eu estou mexendo no meu cabelo o tempo inteiro, porque eu fiz uma cagada. Tipo assim, tô sem cabelo, sabe? Tô lá do boraguardado. E eu fico me olhando e vendo. Fico triste. Me perdoe. Mas, enfim. Eu tenho isso. Eu também não gosto de inglês britânico. Pode ser que um dia eu venha a mudar. Eu mudo muito a minha cabeça sobre tudo na vida. Então, eu não vou dizer que é impossível que eu venha a mudar a minha opinião sobre outros sotaques. Mas, outra coisa. Eu amo o espanhol da Argentina. Adoro. Acho bonito. Agora, tem gente que odeia. Não vou julgar. Mas, eu acho que vocês não podem se apegar a um sotaque apenas. Porque existem palavras diferentes. Até dentro do próprio país existem palavras diferentes. Sotaques diferentes. Se tu for viajar em qualquer outro país, tu pode encontrar qualquer pessoa que fale outros sotaques. Então, não tente se fechar muito a um sotaque. Tu pode ter a tua preferência. Mas, sempre saber mais não é demais. Porque é muito melhor que tu saiba um pouco de tudo. Que tu tenha um pouco de conhecimento de tudo. Por mais que tu tenha a tua preferência. Porque aí, quando tu for encontrar com outras pessoas, tu vai compreender o que elas estão falando. Eu, por exemplo, aprendi principalmente o espanhol da Argentina, de Buenos Aires. Falo tudo chato. Choqueiro. Venha cá, sabe? O jeito deles falarem. Os sotaques deles. As gírias deles e tudo. Mas, eu não deixei de tentar aprender outros. Tanto que, aqui no canal, sempre que eu posso, eu tento ser o mais neutra possível. E, quando eu encontro com alguém em outro país, eu posso tranquilamente falar o sotaque argentino. Que, provavelmente, essas pessoas vão me entender. Mas, eu faço questão de falar o mais neutro possível para que elas me compreendam melhor. Principalmente, se são pessoas que não falam espanhol fluentemente. Então, eu saber, eu ter aprendido choqueiro, mas saber também dizer joqueiro, sabe? Falar de outras formas é muito benéfico para mim. É ponto, entendeu? Não é, eu tenho a minha preferência, mas eu sei outras coisas. Enfim, não quero mais enrolar, não quero que o vídeo fique muito longo. Já está longo. Tenho outras dicas que eu quero dar. E, também, não só dizer coisas erradas que se faz aprender o idioma. Mas, também, coisas que se deve fazer para aprender o idioma. Então, se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixem suas sugestões. E, deixem sempre suas sugestões também de vídeos que vocês querem que eu faça. Conteúdos e etc, né? Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem em gostei. E, não se esqueçam de se inscrever no canal para estarem sempre ligados quando possarem vídeos novos. Um beijo. E, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.